E aí galera, beleza? Emerson Luiz com mais uma videoaula pra vocês. Bom pessoal, eu vou criar uma máquina virtual para que a gente possa fazer a instalação do Windows 2003 Serve nessa máquina virtual. Já tem aqui o VirtualBox instalado. Pra quem não sabe instalar, tá pegando essa videoaula do caminho da metade já ou pegando agora. Tem aí no canal algumas videoaulas como você faz pra tá baixando e instalando o VirtualBox. Deixa eu procurar ele aqui. Esse cara aqui ó. Esse é o VirtualBox. Pronto. Bom, aqui eu vou criar minha máquina virtual onde eu vou estar instalando aqui o nosso Windows 2003 Serve. Clicar aqui em novo. Vou colocar aqui o Win. Windows 2003. Já localizou aqui. 2,5 mil de memória. Vou aumentar pra uns 512. 512 de memória. Disco de 20 gigas é muita coisa. Então eu vou criar um disco aqui. VDI VirtualBox. Disco de 20 gigas. Disco alocado. Disco de tamanho fixo. Vamos lá. Eu vou colocar aqui nesse disco aqui. Pelo menos uns 10 gigas. Mas tá bom. Próximo. Criar. Esperar um pouquinho. Ele vai estar criando a máquina virtual. Aqui tem algumas informações da máquina virtual que eu acabei de criar. Tamanho de HD. É... Quantidade de memória. Essas coisas aí. Qual o sistema. Quantidade de memória nem mostra aqui na verdade. Toda a máquina virtual que eu acabei. Tamanho de olho tudo agora. Tamanho de olho. 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 Demora um pouquinho para criar essa máquina virtual. Demora um pouquinho para criar máquina virtual. Demora um pouquinho para criar uma 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 máquina virtual. Até o próximo vídeo pessoal. Valeu! E aí E aí